Olá, bom dia! Seja bem-vindo a mais uma edição do canal Aquaviário. Confira os destaques de hoje. Prefeitura de Santos vai poder cobrar IPTU dos terminais portuários. Serviço para pets, Unimonte oferece atendimento para animais de todos os portes. Caminhoneiro troca a vida de estrada e se encontra na produção de peças de arte. O canal Aquaviário começa agora. A Prefeitura de Santos deve ter um aumento de arrecadação com a cobrança de IPTU de empresas que atuam no Porto de Santos. A medida foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal e deve entrar em vigor ainda este ano. No mês passado, a Prefeitura de Santos ganhou o direito de cobrar o imposto predial e territorial urbano de uma área arrendada pela Petrobras na Alemoa. Na questão do pagamento efetivo, nós estamos aguardando a publicação do acordo, a partir da publicação do acordo do STF e também definindo como é que vai ser essa cobrança. Ela pode ter um caráter retroativo, pode ser no caso da Petrobras, que é especificamente a ação em que a Prefeitura saiu vencedora, pode retroagir até a abertura da ação, alguma coisa nesse sentido, ou o tribunal pode decidir que é a partir de agora ou a partir do exercício do ano que vem. Essa definição a gente ainda não tem, nós estamos aguardando. A sentença é considerada inédita e vai permitir este tipo de cobrança em outros terminais. Essa decisão do tribunal, ela tem repercussão geral, ou seja, ela não só vai atingir outras empresas que atuam no Porto também, além da Petrobras, que é a empresa na qual havia a ação, mas também em outras empresas do Porto de Santos. Aliás, não só do Porto de Santos, como a decisão do STF é uma decisão federal, ela envolve também arrendatários em outros portos localizados no Brasil. O secretário afirma que o valor recolhido será revertido em melhorias para a cidade. A partir do momento da cobrança, naturalmente trazer como retorno para a melhoria da qualidade do serviço da cidade, dos serviços que são oferecidos para a população da cidade, considerando que é natural que a presença do Porto na cidade também acabe tendo algumas consequências em relação a mais gastos na infraestrutura da cidade, que o Porto acaba interferindo. E nós entendemos que com esse reconhecimento e com a possibilidade dessa cobrança, a gente possa investir mais na melhoria do serviço para o contribuinte santista. Para esse consultor portuário, a cobrança do IPTU vem em um momento delicado. Não há dúvidas que ela vai representar muito nas receitas do município. Por outro lado, ela vem num momento delicado, um momento em que a navegação mundial e os terminais portuários, no Brasil e em todo o mundo, passam por uma crise. Aqui em Santos, ela é sentida na perda dos postos de trabalho. Pode ser que haja um reflexo, um agravamento desse reflexo, na demissão de pessoas. É importante aproveitar esse momento e tentar uma harmonização dos interesses públicos, dos interesses privados, exatamente entre cidade e Porto. Ele afirma que os terminais investiram no ano passado um bilhão de reais para três concessões no complexo portuário e que uma nova cobrança poderá acarretar em mais demissões do setor. Seja a cobrança do IPTU ou qualquer outro aumento de taxas ou criação de novos impostos, sem dúvida nenhuma agravarão a crise que já é perceptível por conta de alguns terminais que estão sem carga, estão sem armadores e por conta de várias e de muitas demissões que ocorreram nos últimos dois anos. Os problemas dos principais equipamentos esportivos de Santos viraram pauta de uma comissão especial de vereadores. É que a população está cobrando o andamento das obras desses locais. O vereador Fabiano Reis é o relator da comissão especial de vereadores que cuida dos equipamentos esportivos da cidade. Segundo ele, na última audiência pública sobre o tema, foi cobrado do executivo o andamento das obras do Complexo Esportivo Rebouças na Ponta da Praia e o M Nascimento e o Pagão na Zona Noroeste. Essa última audiência pública foi feita para esse intuito, para saber se realmente estão vindo os aditamentos, estão vindo o dinheiro, a verba pública, e se está realmente sendo certamente utilizada, se está sendo utilizada para aquele equipamento. As obras do Polio Esportivo da Zona Noroeste deveriam ser concluídas no final de 2016, mas até agora, parte do equipamento não foi entregue à população. Pedro, que sempre praticou futebol aqui, está sentindo falta desse espaço. Meu sonho era ser jogador, como todo menino, mas agora eu estou uns dois, três anos sem jogar bola já. A mãe dele confirma que o equipamento é muito importante para a população da região. É um lugar bom, como estava, né? Aí teve obra, teve tudo, então afastou um pouco os meninos daqui. Eu só jogo na escola, porque eu não vou fazer em lugar longe do que eu amo e não deixo também. O secretário de Esportes de Santos ressaltou que as obras de finalização do M Nascimento dependem do governo estadual. Olha, no último reunião de controle de ponto que nós tivemos, foi informado que só falta uma transferência do governo estadual, que o governo estadual fez um certo contingenciamento em relação a recursos. Falta fazer esse acerto contratual para a retomada das obras, que são obras de acabamento nesse momento, para a entrega daquele equipamento. Enquanto isso, a gente pede paciência da população, porque mesmo que seja distante, nós vamos ter agora o Centro Esportivo Paulo César de Araújo, o Pagão, que é próximo do M Nascimento, para fazer o atendimento a campo de futebol, e o Dali Coutinho, o César da Zona Noroeste, Centro Esportivo da Zona Noroeste, para fazer os atendimentos de quadra e os atendimentos em campos de futebol society. E sobre recursos, o relator da comissão informou que na audiência foi sugerida uma proposta. Estamos traçando um possível plano B. Por quê? As obras estão paradas porque as demandas, as verbas estaduais e federais não chegaram, por toda a crise do país. Só que não podemos esperar essa crise acabar e essas verbas chegarem devidamente ao ponto onde tem que chegar. Então, buscar esse plano B, que nós tantos enfatizamos, talvez uma rua de lazer, talvez os aditamentos que são feitos. Às vezes, aditamentos, no caso do M Nascimento, teve aditamentos bem altos. E por que não pegar uma pequena parcela, uma pequena porcentagem desses aditamentos, dessa verba, e fazer coisas básicas. Talvez um campinho de futebol, um parquinho com balanceio escorregador, fechar o sambódromo, no caso, a Avenida Afonso Schmidt, onde é realizado o sambódromo, até que fiquem prontos esses equipamentos públicos. Mas o secretário explica a dificuldade dessa sugestão. Essa sugestão é boa, no entanto, muitas vezes ela não pode ser aplicada. A não ser que sejam emendas parlamentares específicas para a Secretaria de Esporte, para que a gente possa usar em equipamentos, em reformas de equipamentos. O que nós estamos estudando junto com as subprefeituras é que existem muitos equipamentos que estão em praças públicas e que não estão ainda sob controle da Secretaria de Esporte. Então, se a gente fizer uma gestão desses todos esses equipamentos, e, por exemplo, se fizer um chamamento para assinar termo de colaboração com a sociedade civil organizada, a gente vai ter muito mais equipamentos a ser ofertado. E quem espera ansiosamente a reativação desses equipamentos esportivos não deixa de pedir. Que acelerem mais as obras para poder voltar para cá, porque ir para longe não dá para vir. Na ponta da praia, o Rebouças praticamente é o único público. E na zona noroeste, o M. Nascimento é um complexo que divide uma demanda muito grande também com o Dali Coutinho, mas não está conseguindo absorver o Dali Coutinho, toda essa demanda que deixa de ser apropriada pelo M. Nascimento. Não podemos ficar assim. No dia 18, os colaboradores da Termag se reuniram em Assembleia e aprovaram a proposta sugerida pelo mediador do Ministério do Trabalho para o fechamento do Acordo Coletivo de Trabalho 2016-2017. Depois de dois meses de negociações, chegou ao fim o impasse sobre a ocupação da cadeia velha em Santos. Graças ao vereador Chico Nogueira, que abraçou a causa com o apoio da Câmara Municipal, dos coletivos de artistas, além do subsecretário de desenvolvimento metropolitano, Edmur Mesquita, o prédio da Praça dos Andradas vai continuar abrigando as oficinas culturais Pagu. O escritório da Agência Metropolitana também funcionará no local, sem comprometer as demais atividades do espaço. Chico, que preside a Comissão Especial de Vereadores da Cadeia Velha, falou como o equipamento cultural será reativado. Primeiro, o prédio da Cadeia Velha será compartilhado entre a GEM e o Centro Cultura Artes Integradas da Oficina Pagu. Segundo, o espaço térreo será destinado somente para a Oficina Pagu e o Projeto Guri. Terceiro, a Sala Plínio Marcos, no andar superior, será destinada aos projetos culturais. Terceiro, o auditório será compartilhado entre as oficinas Pagu e a GEM. Terceiro, o espaço contará com o agente cultural para organizar os horários das oficinas, inclusive nos finais de semana, que era um problema de toda a comunidade, e também no período noturno. Terceiro, uma parceria entre o governo do Estado de São Paulo e o município vai garantir a manutenção das oficinas na cadeia. Sete, fica assegurado até julho deste ano, será reimplantado o Projeto Guri na Zona Noroeste. Oito, a Sala de Produção poderá ser usada por todos os grupos, com agendamento prévio. Sobre aviso, este é o tema do quadro Direito do Trabalhador, onde o advogado tira dúvidas sobre o assunto. E mais, saúde dos pets. O Centro Médico Veterinário da Unimonte oferece serviços para toda a comunidade. Daqui a pouco a gente volta. Você sabia? Bandeira do Cruzeiro é o distintivo dos navios de guerra brasileiros. Canal Aquaviário. Apoio, Órion. Administradora de Benefícios. Telefone 3271 9099. Visite nosso site. Há mais de 70 anos, o Cetaporte é o Sindicato do Trabalhador Portuário. Forte, moderno e participativo. Representa hoje mais de 15 mil trabalhadores que atuam nas agências de navegação, terminais e operadores portuários. Aos mais de 4 mil associados, o Cetaporte oferece atendimentos na área social, trabalhista, educacional e jurídica. Cetaporte. Retaguarda inteligente. A partir de agora, faremos várias assembleias para discutir os acordos e convenções coletivas deste ano. Vamos ouvir suas reivindicações e lutar por elas. Essa é a nossa missão. Venha, compareça, discuta e participe das assembleias para fortalecer o seu sindicato nessa luta. Cetaporte. Retaguarda inteligente. Educação, saúde e meio ambiente. São esses os núcleos de atuação da Fundação Sataporte, de responsabilidade social e integração, Porto Cidade. Com os projetos sociais, tiramos as crianças da rua, ocupando tempo livre com esporte. É assim com mais de 500 alunos dos projetos do Sabuó, Estuário, Jardim São Manuel, Jardim Piratininga e Vicente de Carvalho, no Guarujá. Fundação Cetaporte. A base para um futuro melhor. Unimonte oferece atendimento para pets da região. A instituição conta com o Centro Médico Veterinário, que dispõe de todos os serviços para atender animais de pequeno, médio e grande porte com preços acessíveis. O atendimento é realizado por alunos e professores da Universidade. O Centro Médico Veterinário funciona desde 2002 e oferece toda a estrutura para realizar consultas, cirurgias e exames laboratoriais e de imagem. O Centro Veterinário existe mais ou menos desde 2002. Antigamente era em São Vicente e a partir de 2013 foi construída a unidade na Vila Matias. Então o Centro Médico Veterinário atende toda a Baixada Santista, até Vale do Ribeira, a gente já teve clientes dessa região e ele é um laboratório do curso. Os atendimentos são feitos por veterinários e alunos da instituição e para os bichinhos não faltam carinho e atenção. Por ano, o Centro Veterinário registra mais de 3 mil atendimentos. São diversas especialidades. Clínica médica, clínica cirúrgica, oftalmologia, cardiologia, dermatologia, neurologia. Então a gente hoje tem diversos tipos de atendimento. Além do atendimento de qualidade, os preços cobrados são mais acessíveis do que em clínicas particulares. Os custos são bem mais acessíveis. Hoje, em relação a preços de consultas, exames, alguns procedimentos giram em torno até de 30% até 50% abaixo do que o mercado pratica nas clínicas particulares. O Centro Médico Veterinário está disponível para toda a comunidade. Ele fica no campus Vila Matias, da Unimonte, na rua Júlio Mesquita, 210, na Vila Matias, em Santos. Funciona de segunda a sexta, das 8h às 12h, das 13h às 22h e de sábado das 8h30 às 12h30. E se você tem um animal de estimação, fique atento. Hoje a Unimonte está promovendo o serviço gratuito de vermifugação. Basta levar o seu pet até às 5h da tarde na rua Júlio de Mesquita, número 210, na Vila Matias, em Santos. Estamos em mais um quadro do Direito do Trabalhador e vamos abordar um tema que a tecnologia está batendo tanto no trabalhador que está conectado 24 horas com o seu trabalho. O sobreaviso. Oi, o que é sobreaviso? O sobreaviso é o tempo que o trabalhador fica à disposição do seu empregador depois do horário de trabalho. Então, depois do seu horário de trabalho, você, no seu tempo livre, a família, o descanso, se você ficar ligado ao seu empregador, é o que a gente chama de sobreaviso. Ou seja, a qualquer momento você pode ser chamado. Eu gostaria de saber se o sobreaviso é considerado hora extra. Não. O sobreaviso, ele não chega a ser uma hora extra. Ele é, sim, remunerado. A cada três horas de sobreaviso equivale a uma hora normal, mas ele não é uma hora extra, que a cada uma hora ela é acrescida do adicional de hora extra, que é de 50% no mínimo. Então, ela não chega a ser uma hora extra, mas existe, sim, uma remuneração por estar de sobreaviso. O uso do celular descaracteriza o estado do sobreaviso? O uso do celular não chega a descaracterizar o estado de sobreaviso. O que acontece é que o celular, atualmente, ele permite que as pessoas se locomovam com muita facilidade. Então, hoje, o celular você pode deixar no vibrador, você pode viajar com ele, você pode fazer um monte de coisa, você não precisa ficar parado, olhando para o telefone celular, tocar a qualquer momento. Então, essa situação hoje, a jurisprudência não entende tanto quanto o sobreaviso. No porém, se você conseguir comprovar que você, mesmo tendo esse direito de locomoção, não podia largar o aparelho, você tinha que ficar o tempo todo olhando com o aparelho junto a você. E se tocasse, tinha que atender, também é sobreaviso. Caso não possa atender o chamado, o que acontece? Bom, vamos lá. Na verdade, não tem que acontecer nada, porque se você não está trabalhando, você não está em seu horário de trabalho, não pode acontecer absolutamente nada. Agora, se você não atende o chamado do teu empregador no horário do seu descanso e é punido por não atender, aí sim é a maior prova que você está de sobreaviso. Você pode ser punido, sim, também, só que o seu empregador tem que pagar essa hora de sobreaviso. Então, para que seu empregador te puna por não atender a hora de sobreaviso, ele tem que te pagar a jornada de sobreaviso. Então, ele não pode só lhe punir sem lhe pagar. Eu sei que é uma situação um tanto quanto complexa, uma coisa um tanto quanto chata, por isso que estamos lá no sindicato, à disposição de vocês. Venha nos procurar. O canal Aquaviário vai para um rápido intervalo e volta já. Não saia daí! Você sabia? Pau do Jack, ou pau da bandeira de cruzeiro, é um pequeno mastro colocado no bico de proa e assado, quando o navio está fundeado ou atracado. Canal Aquaviário, apoio, Orion, administradora de benefícios. Telefone 3271 9099. Visite nosso site. Há mais de 70 anos, o Cetaporte é o Sindicato do Trabalhador Portuário. Forte, moderno e participativo. Representa hoje mais de 15 mil trabalhadores que atuam nas agências de navegação, terminais e operadores portuários. Aos mais de 4 mil associados, o Cetaporte oferece atendimentos na área social, trabalhista, educacional e jurídica. Cetaporte, retaguarda inteligente. Educação, saúde e meio ambiente. São esses os núcleos de atuação da Fundação Cetaporte, de responsabilidade social e integração, Porto Cidade. Com os projetos sociais, tiramos as crianças da rua, ocupando tempo livre com esporte. É assim com mais de 500 alunos dos projetos do Sabuó, Estuário, Jardim São Manuel, Jardim Piratininga e Vicente de Carvalho, no Guarujá. Fundação Cetaporte, a base para um futuro melhor. A partir de agora, faremos várias assembleias para discutir os acordos e convenções coletivas deste ano. Vamos ouvir suas reivindicações e lutar por elas. Essa é a nossa missão. Venha, compareça, discuta e participe das assembleias para fortalecer o seu sindicato nessa luta. Cetaporte, retaguarda inteligente. Depois de 20 anos percorrendo estradas num volante de caminhão, Anderson Camargo encontrou um novo e criativo caminho na vida, o da arte da madeira. Ele já produziu inúmeras peças e muitas foram inspiradas nas paisagens de Santos. Anderson conta que há 9 anos descobriu a arte de trabalhar e criar em MDF, material derivado da madeira, utilizado de forma ecologicamente correta. Foi meio sem querer. Eu fui fazer um trabalho, uma rosa, fui compor uma loja que tinha parede muito branca e eu acabei fazendo uma rosa. Dali começou a fazer outras peças para chegar nesse resultado agora. E durante todo esse tempo de produção, o seu trabalho só aprimorou. Ele encontrou na arte a maneira para expressar sua visão do mundo e da vida. Em todas as peças, é impossível não reparar na riqueza de detalhes que fazem o diferencial. Sem formação acadêmica, o talento do artista não deixa de impressionar. Depois de alguns anos no caminhão que apareceu esse dom de fazer esse trabalho. Mas até então não tinha nada, nenhuma relação com arte, nenhuma. As imagens dos trabalhos são transferidas para a madeira através de uma máquina chamada Tico-Tico. O detalhe vazado nas peças são de uma precisão impressionante. Tão impressionante que fica até difícil classificar. Não é, Anderson? No começo, eu também não sabia como denominar o trabalho. Mas é feito como escultura em MDF. O tempo de confecção varia de acordo com o tamanho e os detalhes de cada trabalho. Até a obra ser finalizada, existe todo um processo de criação. E Anderson explica qual o ponto de partida. Fora de papel, aí eu começo do desenho ali que já está criado. Um exemplo, eu vou te falar, uma moto. Eu pego uma moto que eu quero reproduzir ela no tamanho natural. Aí dela eu faço as ligações. Porque como é madeira, eu já tenho essa noção do que eu preciso colar. Uma peça na outra, um canto no outro. E aí no desenho eu começo a fazer as correções. Para depois ir para a madeira. Onde eu vou fazer um decalque, vou recortar. Na madeira, eu vou pintar a madeira também, com lápis. Para mim ver mais ou menos que ponto vai ficar muito frágil. Porque às vezes a peça é muito grande, aí eu tenho que ir engrossando os riscos. Para ela não quebrar. E ele explica de que forma seu trabalho é divulgado. Boca a boca. Entregava uma peça para uma pessoa, para outra. Aí eu comecei a fazer, né? E com a prática, foi melhorando o trabalho. O corte, eu fui mudando as máquinas, fui mudando as serras. Aí eu comecei a tomar outra linha. A não ser do hobby. Anderson conta com o grande apoio da família. Em especial, da esposa, que é sua grande incentivadora. Ah, eu acho que no dia a dia, vendo os trabalhos, é que a gente enxerga o potencial. Eu acho que é um trabalho bem bonito. E diz um pouco do que ele é. Porque toda vez que ele entra no estúdio para cortar, ele entra com o coração e coloca o coração nas peças, na obra. Então, assim, fica bonito. Ele consegue reproduzir, fazer a peça que agrade a todos os gostos. E será que o artista pensa em voltar para a estrada? Eu não penso mais. Estrada, já não quero mais. O caminho agora já mudou. Então, eu estou... Eu acho que a fase difícil foi você divulgar o seu trabalho. É divulgar as pessoas gostarem. Essa é a parte difícil. Que vai ter dificuldade daqui para frente? Claro que vai ter. Vão haver outras dificuldades. Mas agora eu acho que eu já estou com o caminho um pouco mais aberto. E o canal Aquaviário fica por aqui. Para assistir na íntegra esta edição, acesse o site do Setaporte a partir de segunda-feira. E através da fanpage você pode participar do programa com sugestões de pauta para as reportagens. Um ótimo fim de semana para você e até o próximo programa. Apoio. Agon Academia, Stroke Praia Mar, Maçã Verde e Jorge Ocuifer.